Uma amizade insubstituível Não quis te dizer adeus Habituei te dizer até logo Caminhar sem você por perto Isso será meu pior castigo Habituei fazer tudo contigo Nos pós e mãos momentos da vida Estavas sempre comigo Mostraste ser verdadeiro amigo Como é que fica a dupla com o beco Todos os dias quando eu desperto Eu já não vejo Zeca por perto A minha vida tornou um deserto A morte é mais que certeza A vida é simplesmente um engano Diga na tia, Georgina A família já não é feliz Deixaram conosco cicatriz Deixaram conosco cicatriz Diquei tantas vezes pra ti Mandei tantas mensagens pra ti Até agora não estás atendendo Até agora não estás respondendo Saber do teu falecimento foi uma dúvida Não há dor maior do que dizer adeus A quem nós amamos Nós tínhamos planos que não foram realizados Brincas-te em mal Zeca Caníbal está a chorar Zeca Povo grande está a lamentar Zeca Tua família nunca acreditar Dupla com o peixe Diz-me como vai ficar É a lei da vida Descanse em paz, monica É a lei da vida Estar sem paz, monica Tua morte foi a pior surpresa Que os canibais tiveram na vida A vida foi bem vivida Acompanhado por outra vida Zeca Foste um exemplo de vida Algo ficou esquisito Às vezes não acredito Que deixaste sozinho um edito Tua morte foi de repente Deixaste irmagoado muita gente E a banda chorou amargamente Quem mata espera morrer Depois viemos, depois voltaremos A pedra no morro e sobre pedra Deixaste um vazio enorme A gente te peça quando dorme Essa dor é abismal Paz assistente a nenhum sinal Tua chega na banda Donde Zeca morreu Agora pra lembrar de ti Tenho que olhar pro céu Mas não vou parar Está a acontecer Essas frases me fazem lembrar você Pra além de irmão Foste um amigo conselheiro Foste um grande sábio Um grande homem verdadeiro A rua não é mesmo Sem você aqui por perto Já não sou de SD Desde o dia do teu enterro Vou chorar mais como um irmão Oh meu irmão Não acredito que fosteis Pra te ver na foto Essa dor é muito forte Essa dor é muito forte Seca, seca, acorda Demanhã vamos jogar bola Liberdade, vamos gravar um benga Olédito já tá lá fora Seca, seca Olédito já tá lá fora Olédito já tá lá fora Não basta perder a tua mãe no ano passado Ainda tu vens perder a vida no mesmo mês Quem te conheceu Foste um bom homem Quem teve no teu funeral Vai testemunhar Abradas que não conseguiram tirar uma lágrima É muita surpresa É muita surpresa Seca, cani, basta chorar Seca, por que grande tá lamentar Seca, tua família não tá a acreditar Tu tá com o pé, se diz-me como vai ficar As pessoas vão ser É a lei da vida As pessoas vão ser Descansem para as mãos ninguém É a lei da vida Espero que estejas bem Descansem para as mãos ninguém Mas, camarada, vem então aqui nos dias Sempre é pra passar Eu vou ficar aqui sozinho Vem então aqui pra nós que Vai dar nos daquele mambo É pra nós mesmo É pra nós passar, mas não comia Eu tô com a gêmeos